A matemática, junto com o português, é a disciplina mais cobrada nas escolas e também nos vestibulares. Mesmo assim, fazer cálculos não é o forte dos estudantes brasileiros. O país fica na colocação de número 58 entre os 65 países analisados no estudo do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Eu acho que é o professor que vai fazer com que o aluno goste ou não de matemática, sabe? Eu acho que um péssimo professor, o aluno vai com certeza sentir, vai refletir no aluno, né? Esse professor mal, o aluno também não vai querer entender aquele conteúdo. Países como Albânia e Costa Rica têm classificação melhor que o Brasil. Apesar de preocupante, o ranking já foi pior. O número de estudantes brasileiros na faixa de 15 anos, que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática, com operação de adição, caiu 18% entre 2013 e 2012, de acordo com a pesquisa. Para esse professor, a culpa dos maus resultados não é somente dos docentes. Eu acho que falta também um pouco de interesse do aluno, né? Tem muito aluno que se sente acomodado. Ele prefere, ou até mesmo gosta, quando o professor passa tudo no quadro e para ele é aquilo ali e pronto. O único grande problema é que o nosso aluno não tem essa concepção, sabe? Ele não parte dele pesquisar. Ele espera o professor passar alguma atividade, alguma tarefa que faça com que ele pesquise. Por outro lado, um professor interessado e atualizado pode fazer a diferença em tempos de tecnologia. Como a gente vive numa era de informação, sabe? Onde as crianças, elas já crescem brincando com tablet, smartphone, notebook. Elas têm o processo tudo já muito bem desenvolvido, né? Nessa questão da área tecnológica. Quando eles chegam na sala de aula e veem a matemática, escrita no quadro ali com giz e tudo, sabe? Elas não se identificam muito com essa informação, né? Do jeito que ela é tratada. Aulas que sejam produtivas, que sejam mais atraentes para o aluno, que estejam mais dentro de tecnologias mais avançadas. É evidente hoje, a meninada está dentro de uma era de informação. Nasceram dentro disso. Nasceram dentro do jeito, não se aproximações. Obrigado.